E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a provavelmente a última live aqui do Pokémon Sword, né? Eu não sei quanto tempo vai durar, quanto tempo tem de pós-game, se isso daqui é o final mesmo, né? Vai acabar descobrindo agora, mas a gente tá pra enfrentar o Leon. E lembra que na última live e no caso no YouTube, no último vídeo, eu fiquei tentando pegar o Gigatamax lá e não deu, e aí não ia dar. Então, eu fiquei jogando o Shield e consegui. E aí eu peguei um amigo meu pra poder me ajudar a passar, porque eu peguei no Shield, né? E aí eu queria passar aqui pro Sword. Então o amigo meu me ajudou a trocar, e tá aqui, ó, essa coisa bonita aqui. Ele veio quase no mesmo level, né? Ele veio 59, o meu é 57, mas ó, já tem o simbolzinho ali, tá vendo? Ela veio bem forte, ele no caso, né? Agora, era o meu, um dos únicos pokémons fêmea que eu tinha, agora é macho também, então só sobrou a Haterene. Né? Mas ó, ele veio com um ataque bem alto, ele veio com a habilidade secreta dele, que é Flame Body, muito bom. E, e, eu acabei descobrindo que ele tem Thunder Fang. Lembra que eu tava precisando de um golpe de raio e não conseguia dito nenhum? Ele tem, então, perfeito. Então, é isso aí. Ele é o Gigatamax, é, com golpe de raio, habilidade secreta, pra poder chocar o ovo, inclusive, né? Pra eu ficar fazendo, tentar fazer Shiny depois. Então, muito bom. E, agora, então, vamos adicionar no time. Pessoal da live não tá entendendo nada, mas o pessoal do YouTube já tá, já sabe o que aconteceu com essa mudança aqui, agora. Beleza? Então, tá aí, 100 scores. Level alto. Inclusive, o resto tá mó baixo, né? Porque lá no Shield, como eu fiz muita raid battle, eu usei bastante Candy também. E, aí, eles acabaram pando bastante. Aqui, eu não usei nada, só o Pain mesmo, então, eles tão um pouco mais baixos. Mas, o 100 scores tava 57, né? Esse tá 59, não tem tanta diferença, assim. E, eu nem vou usar ele em primeiro, porque eu quero fazer a batalha épica de Charizard e 100 scores no final. E, agora, ele com golpe de raio, né? Eu tenho vantagem. Bom. Que tal começar brilhando? Não sei quais são os Pokémon do Leon, além do Charizard. Deixa eu aumentar um pouquinho pra mim. Bora lá. E eu, pra quem não sabe, né? Eu também faço umas artes, né? Por dever na arte, essas coisas. E eu tenho, nos últimos meses, eu passei fazendo todos os meus Halls da Fama até hoje. Sabe? Lá, da Yellow até agora no Ultrasan. E, aí, esse personagem que tá desenhado aqui embaixo, né? Ele... Já preparei ele pras lives aqui, é ele que eu vou usar pra poder fazer a arte do Halls da Fama do Sword e do Shield. Por isso que eu também tava querendo já montar o time bonitinho, porque o primeiro Halls da Fama é esse que vai ficar registrado na minha história. Né? Que talvez vire quadrinho depois dessas coisas. Né? Bora lá. Ah, louco. Olha os líderes aqui. Beleza. Ó a Bia treinando. Bom. Vamos salvar aqui, né? Mano. Me permitem fazer uma coisa? Eu não sei se eu tenho muito Candy. Mas eu tenho que... Tem que dar item pros bichos, né? Tá na Max Candy. Eu acho que o Centiscorce já tá. Beleza. Resta não precisa. Hum... A Violation não serve pra mais ninguém. Ó, XP Candy e L. Vamos ver se a gente consegue deixar os bichos no... No 60, talvez. 58. Ah, já tá melhor, vai. Raptor N. Dá um pouco mais pra ela. 57. Tá bom. Ele é um instinal. Hum... Aqui, o Frostmoth. Dá os outros cinco. Aí, 58. 58. Green Snor. 57. Acho que tá bom, né? Ou do... Vai, deixa eu dar aqui pro Rilabon. Porque ele é o inicial. Mece um pouco de destaque. Aí, 59 também. Tá ótimo. Então, vamos lá. Ah... Eu não tenho nenhum disso. Vou deixar. Aqui. Green Now. Steel Type. Não. Rock Helmet. Acho que eu vou colocar na Raterine, né? Ah, e junto com o Saint Scorch, eu aproveitei pra poder pegar a Switch Apple, que é pra poder fazer eu evoluir a maçã pro exclusivo do Shield, né? Que essa maçã só tem lá no Shield. Bom, acho que esse tá bom, né? Vamos lá. Nossa! Falta menos de um passo pra ir. Bora lá. Olha os líderes que da hora. Olha o Bad. Vou lutar com ele. É, ele quer que eu lute com ele. E se ele perder, ele deixa de ser treinador, alguma coisa assim. Beleza, né? Vamos lá. Vamos lá. O problema é que... Ah, não. Se bem que o meu Farfetch'd aqui tem um golpe de metal, né? Uma Wire. Mas ela é de metal e fairy, então já não adianta. Ah, não adianta. Ah, não adianta. Ah lá, ó. Bom, vou tentar com os Brick Break da vida mesmo, né? Ah, não deu crítico. Ah, não deu crítico. Sabia que isso ia acontecer, mas eu risquei mesmo assim e ele que deu crítico em vez de mim. Aí é complicado. Aí é complicado. Gardevoir. Tá vendo? Eu tinha que continuar com o Farfetch'd. Mas será que ele é mais rápido? Porque a Gardevoir é rápida. Vamos lá. Ah lá. Tudo bem, tudo bem. Efect, 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 efe... É. Eu não tenho muito o que fazer. Então, eu vou usar. Eu fiz besteira? Acho que sim, né? Por causa que ele é Dark. Vamos ver. Nossa. É porque ele é fada. Ah, ela escapou ainda. Aí, o jogo já começa de sacanagem, né? Primeiro que ele é Fairy também, né? Eu imaginava que ele ia tomar super efect. Viu até que ela escapa do golpe que eu usei ele pra poder deixar. Perdi o bicho de besta. Vamos lá, então. Falando os Batuque. É engraçado como o Gorilão é o mais rápido que eu tenho, né? Aí, ó. Eu devia ter feito isso antes. Eu não tenho golpe de água, né? É o que ficou faltando aqui. Nossa, esse bicho também eu acabei nem ensinando as coisas pra ele. Tá triste. Eu não tinha visto. Ah, não. O Rapidash não é de fogo. É a Fairy. Então, não adianta mesmo assim, né? Ah, lá. Pra quem não tinha visto ainda. Vamos lá. Muito forte esse golpe, hein? Nossa, ela vai fazer Gigantamax? Por essa eu não esperava. Eu nem vi que já era o último dele. Daora, esquisita. Não mudou tanto assim, né? Mas agora dá pra ver os bracinhos dela dentro. Ah, ela já fica mais legalzinha. Nossa, ela tem Goblet Fogo. Quatro de vida. Ah, nossa. Ele só tem quatro pokémons. Não vou nem mostrar o acento de Scorch. Vamos usar esse aqui pra ele carregar um pouco a vida. Não sei se vai aguentar outro ataque, né? Mas eu espero que ele mate agora de primeira. Aumentou de quatro pra seis de vida. Tá certo. Ajudou bastante. Mas acho que o Bata sim. Notou. E aí, agora, Bad? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Ele não pôde vencer, mas ele pôde mostrar pra todo mundo o quão legal, o quão bom são os pokémons do tipo fada. O que você vai fazer? É, o plano dele era perder pra poder ele vazar e deixar a véia lá. Mas aí tá todo mundo torcendo pra ele continuar. Por causa que ele é da hora. E aí, então ele vai continuar sendo o líder do tipo fada. Micron? Aí, obrigado. Bom, esse aqui é de todo mundo. Dezenove horas de jogo só. Eu tô aqui. Ué? O que a Nessa tá fazendo aí? Vou tacar ela de novo? Beleza. Vai ser rematch com os líderes. É como se eles fossem Elite Four, né? Ah, agora ela vem com o time forte. Será que vai vir os outros também? Ah, ele é buggy... water... Será que isso aqui funciona? Não, né? É o contrário. Ah, eu sou muito ruim, tipo. Isso aqui. Não, também? Meu Deus, eu sou muito jumento. Ah, eu sou muito jumento. Ah, eu já usou saídos de emergência. Cadê a música animada dessas batalhas? Vixe, então, se eu vou ter que lutar com todos os líderes de novo, eu imagino eu, isso vai ficar maior do que só um episódio, né? Então, já deixa eu fazer a pergunta agora. Que ela já tá aí na tela mesmo, né? Eu ia deixar só pra... Quando eu estivesse enfrentando o Leon. Ai, meu Deus. Mas aí, você já terminou o Pokémon Sword, Shield, né? Já venceu o Leon? Já conseguiu o Hall da Fama? Qual foi o seu time? Conta aí embaixo. Comenta aí no... Na live e na... No YouTube. Comenta aí embaixo nos comentários pra falar qual é o seu time. Pra gente ver se tem um Pokémon favorito aí. Todo mundo usou. Ela se curou duas vezes. Eu vou continuar com ele. Ah, é, mano. Ah, é, mano. Nossa, mano. Que... Olha a vida que ficou. Só pra ele arrancar mais a metade da minha vida. Eu quero guardar a Giganta Max pro final, pô. Bom, aqui ela deve usar o Giganta Max do original, né? Ah, bom. Ah, bom. O que é o Lunge? O que é o Lunge? Diminui o ataque a 80 de dano. Melhor que o Bug Bite. Da hora. Leva 60 aprendendo coisa nova. Não, 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 não. Ah lá, o Drez, não. Chegou, chegou a capinha para o meu celular, parece da hora que eu estava usando a capinha padrão que vem no negócio, muito esquisito esse Dred Now em duas patas, olha como o celular está bonito, bem melhor agora. Ah não matou, ah matou. Bom, considerando que foi o Bad e agora foi a Nessa, então já foi dois Ginásios, né? Porque o pau não está mais de líder, agora é o Bad. Ah, ixi, eu vou voltar contra a B de novo. E depois contra o Reyhan, provavelmente. Ou será que o Pierce vai passar? Nossa, mano, está tendo campeonato entre os líderes de Nasa e o finalista, que da hora. Bom, agora contra a B, vamos ver se a Raterene brilha finalmente, né? que está precisando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só que a gente já tinha visto o Gigantamax Machamp dela, né? Será que ela valeu o que? Sabe o que é engraçado? Meu time, metade dele teoricamente pode fazer Gigantamax, né? Ah, mano! Porque tem a Haterene, tem o Grinsdaw, tem a Saint Scorch, e aí é isso aí. Ah, paralisou! Meu Deus, porque ele paralisa com Bounce e eu não paraliso com Thunder Wave. Olha o Surfette! Também tem, mas o meu brilho... Mas o Branco é mais legal. Mano... Eu tenho Full Restore? Não tenho, né? Obviamente que eu não tenho. Eu tenho Full Heal só. É porque eu vou tirar o Paralise e vou tomar uma porradão, você vai ver. Tá. E ele apanhando para o Rock Helmet. Ah, ele é mais rápido? Não acredito nisso. A gente vai ficar me curando e deixar ele se matar, né? E aí? A gente vai ficar me curando e levar! Ah, vamos! Não, 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 não. O que você me deu para o Rock Helmet! É, eu acho que vai levar em Paz! É, eu acho que vai levar o Rock Helmet! Isso tá, eu acho que vai levar Em um Brasil e desculpado! Meio! Acho que vai! Vamos! Ah, lógico que ele é mais rápido Putz, eu podia ter me curado Ele não soltou Golpe de dano Olha o Falling Que eu uso no Shield Esse vídeo vai ficar um pouco maior Porque a gente só quer terminar essa luta aqui E aí a final e o campeão A gente vai para o próximo vídeo Opa Quero que ela aprenda a Mythical Fire logo Melhor do que deixar o Psy-Shock Agora vai usar uma Chump É, mesma coisa A gente vai usar uma Chumpetra A gente vai usar uma Chumpetra A gente vai usar uma Chumpetra Ah, achei maneiro esse Machump Tunado Lembra que tinha aquele Humor, aquele Humor estava acertando tudo Só que ele deu a entender que o Machump ia receber mais dois braços Mas acho que ele só quis dizer que tipo O Machump vai ficar mais forte Vai ter a forma especial Nossa, ele é mais rápido Ainda bem que eu transformei também Ainda bem que eu transformei também Já derrotei vocês antes Vocês viram aquela notícia Que o cara Venceu o jogo inteiro com uma Ulu Só Ou WU na verdade É tipo Para cada batalha Ele ensinava uns golpes aí Para poder Adaptar com o inimigo Que ele ia enfrentar Aí ó Diz que ia ser o Ray Diz que ia ter Diz que ia ter o coração 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 Obrigado.